Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia, do Estado da Catarina. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque hoje a gente vai falar, nessa pequena aula, como que você pode lidar com o medo, como que você pode enfrentar a situação de ter um problema de pele na região genital, principalmente no pênis. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Estima-se que pelo menos um terço dos homens, ao longo de um ano, e é um período de tempo relativamente curto, vão apresentar algum tipo de problema nessa região genital, tá bem? E por que que a gente vai falar aqui como que você pode tentar ficar mais tranquilo, como que você pode ver esse problema de uma forma diferente e os jeitos que a gente tem de abordar essa situação para que você se sinta mais seguro, para que você se sinta mais tranquilo e você encare esse problema do jeito certo, sem ficar desesperado, tá bom? Então, pessoal, como eu falei antes, esse é um problema extremamente comum. E se você deve estar me ouvindo agora, você conhece alguém ou provavelmente já passou por uma situação assim. E você sabe o quanto que isso é angustiante, você sabe o quanto que isso deixa você encucado, deixa você muito preocupado. Primeiro, por que você não sabe o que está acontecendo com você? Porque todo mundo já ouviu falar, será que esse problema não é uma infecção por fulgo? Será que esse problema eu não peguei de alguma mulher? Será que esse problema não é um câncer? Você provavelmente já tem ouvido falar sobre isso. Outra coisa, pessoal, será que isso não pode se tornar algo sério? Ou, pior ainda, pessoal, será que você não pode passar isso para o teu parceiro, para a tua parceira? Então, isso é uma coisa extremamente importante. E você lidar com essa situação em si e entender o problema, te ajuda a você saber o que está acontecendo e fazer com que você lide isso, lide desse problema da melhor maneira possível, tá bom? Então, a gente vai tentar dar um apanhado geral sobre como que você pode lidar com essa situação para que você consiga, pelo menos, ter uma ideia do que esteja acontecendo com o teu corpo, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, o que a gente tem que saber quanto a problemas de pele que acontecem nessa região genital? Será que grande parte desses problemas é causado por algum tipo de fungo? Será que a grande parte desses problemas é causado por doenças sexualmente transmissíveis? Ou são até mesmo coisas que a gente faz no nosso dia a dia? Então, assim, pessoal, esse grupo de problemas de pele que acontecem na região genital, a gente pode dar um nome para ele de dermatoses genitais, que englobam as doenças mais comuns de pele que acontecem nessa região, tá bom? E existe o grupo das doenças infecciosas, ou seja, que são coisas que você contrai ou que você tem no seu corpo que vão te causar esse tipo de problema. Mas a gente vai tentar se deter aqui nas coisas mais comuns que podem acontecer, que são as dermatoses penianas, que correspondem a quase 90% dos casos de problemas de pele que acontecem na região genital masculina. E do que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando de problemas de produtos que você utiliza no teu dia a dia, eu estou falando de processos alérgicos, eu estou falando de coisas que você coloca e tem uma alergia, como se você tivesse um contato, dá uma espécie de uma queimadura, simplesmente por você ter passado algum produto. Então, se você já sabe disso, você pelo menos já fica mais tranquilo, porque se você pensar na probabilidade, 90%, 10%, sabendo que a grande parte dos problemas, 90%, é causado por alguma dermatose, você já fica mais sossegado, porque aqueles 10% que sobra dessa estatística fica reservado para casos de fungos, doenças sexualmente transmissíveis que aconteçam nessa região genital. Então, só da gente saber isso, já ajuda bastante, a gente costuma ficar muito mais tranquilo numa circunstância dessas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, que problemas de contato, problemas de alergia, são muito mais comuns que doenças sexualmente transmissíveis ou infecções por fungo. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa que a gente tem que entender, pessoal, a gente tem que tentar compreender como que é a distribuição, como que está acontecendo esse problema dentro do teu pênis, ou nessa região genital. Por exemplo, será que é um vermelhinho que aparece só em um ponto do pênis? Será que é um vermelhidão total que pega a cabeça, que pega a glande e que pega o prepúcio, que é aquela pele que recobre o pênis, que a gente chama de bala no post-it? Ou será que está te dando alguma alteração visível mesmo, tipo uma ferida, você palpa a região da virilha e percebe alguns caroços? Então, tudo isso faz muita diferença, porque quanto mais sintomas você tem, dá tendência que esse problema de pele seja pior. É bem verdade isso. Será que você não está tendo alguma coisa junto? Será que você não teve um quadro de febre? Ou alguma coisa assim, que essa manifestação de problema de pele seja alguma outra doença do teu corpo? Tipo, uma doença do intestino, algum outro problema de você ter contraído alguma outra doença? Então, tudo isso entra nessa parte dessa avaliação para a gente compreender realmente o que está acontecendo. Então, a apresentação do negócio te ajuda a entender também se isso é sério ou não. Por quê? Se for uma apresentação mais extensa, acompanhada de feridas, acompanhada de ínguas na região da virilha, você deve ficar menos preocupado. Agora, se for uma leve mancha avermelhada ou vai te dar um pouquinho mais vermelho do pênis como um todo, talvez seja um pouco menos sério esse teu problema. E principalmente, também, a gente tem sempre que tentar focar nos sintomas que você esteja apresentando. Então, o que eu quero dizer com os sintomas? São aquilo que você sente. Então, os sintomas que a gente considera como principais desses problemas todos. Então, vai estar te dando coceira, a pele está ficando avermelhada, ele ficou inchado, o teu órgão genital, você percebeu que está saindo alguma úlcera, criou alguma bolha ou você tem alguma ardência para urinar? Então, tudo isso conta e conta muito para a gente fazer essa avaliação e você já ter uma ideia do que esteja acontecendo. Então, esse é o ponto inicial para você compreender isso. E outra coisa que a gente tem sempre que considerar, pessoal, é o tempo de instalação desses problemas. Será que você passou por isso recentemente, na semana passada? Ou você já vem apresentando esse problema há alguns meses ou até mesmo anos você vem apresentando isso? Porque, se for há muito tempo, provavelmente é uma doença crônica, seja uma doença de pele que já tem assumido esse caráter. Ou, se é uma coisa aguda que surgiu recentemente, você tende a ficar mais preocupado naquele momento com essa problemática toda. Então, o tempo também conta muito nessa avaliação. E, geralmente, quando você fica com mais tempo, você já se acostuma e tende a ficar menos preocupado. E, quando o negócio acontece de uma hora para outra, você tende a ficar mais grilado, mais encucado com esse problema. Então, o tempo também conta muito nesta avaliação. E outra coisa que a gente também sempre pega, pessoal, é o receio, é o medo de você ter sempre, de você adquirir esse problema e poder ou não passar para a tua parceira ou parceiro, porque essa é uma preocupação bastante comum dos homens. Então, a gente entender também essa situação, o tipo de doença que está ali, ajuda você a lidar com a situação. Ou será, ou outra coisa que a gente tem sempre que pensar, que às vezes você não tenha pegado a doença desse teu parceiro. Então, é uma coisa também que a gente sempre tem que avaliar numa situação dessas, tá bom? E todos esses aspectos a gente acaba tendo uma ideia num todo e a partir daí a gente vai fazer com que a gente consiga estabelecer a causa mais probável do problema de pele que você esteja passando hoje, que você esteja passando no teu dia a dia, tá bom? Então, o que eu falei lá no início, pessoal? Grande parte dos problemas de pele que acontecem nessa região genital costumam ser causados por problemas que a gente chama de dermatose genitais, que são problemas relacionados principalmente a alergias que você tenha com você, problemas que você tenha alguma coisa que você use no teu dia a dia, alguma coisa de contato, ou até mesmo alguma coisa errada que você tenha utilizado de maneira inadvertida. e a gente vai tentar dar uma ideia sobre o que pode ser cada uma dessas coisas. Já vale adiantar aqui, né, pessoal? Que muitas vezes é difícil de você estabelecer uma relação com algum problema desses. Por quê? Muitas vezes os produtos que você utiliza eles passaram longos períodos de tempo sem dar problema e de uma hora para outra o teu corpo ele faz com que ele adquira essa reação seja uma alergia seja uma irritação por contato e comece a apresentar esse problema para um produto que até então ele nunca tinha apresentado isso. Por isso que é tão difícil a gente encontrar uma relação existente entre esses problemas de pele pessoal e alguma coisa que você esteja utilizando no teu dia a dia. Mas certas coisas já nos dão pistas se pode ou não ser esse problema no teu caso. Tá bom? Então o que a gente define como essas dermatoses genitais que são as causas mais comuns desses problemas. Então nós temos as dermatites de contato que é alguma coisa que você coloca diretamente ali algum tipo de produto que causa esse tipo de reação a dermatite alérgica de contato então você tem alergia a alguma coisa que desencadeia essa reação ali ou até mesmo você tem uma alergia pelo corpo todo tá certo? Então você em determinada época do ano você fica mais alérgico você é aquele cara que quando entra em contato com pó que chega na época da primavera começa a espirrar ou é um cara que tem esse problema de rinite alérgica ou era muito asmático quando era pequenininho então se você tem essas características você fica mais sujeito a ocorrência dessas dermatoses genitais principalmente casos de alergia tá certo? Então assim então as vezes você por exposição a algum produto por já ter uma sensibilidade aumentada por ser um paciente mais alérgico fica mais fácil de você desenvolver esse tipo de problema e o que que a gente dá como possíveis produtos possíveis coisas que podem causar isso então qualquer coisa que você utilize no teu dia a dia então vamos citar sabonetes fragrâncias tá? então perfumes que você utiliza no teu dia a dia amaciante de roupa sabão sabões em pó que você utiliza pra lavar a tua roupa então basicamente tudo pode te dar esse tipo de alergia e qualquer coisa que você tenha contato e algum produto que você tenha utilizado ali então é muito comum a gente perceber que homens que estão passando por esse problema muitas vezes eles acabam fazendo o que? eles acabam indo nos balcões das farmácias e acabam pedindo alguma pomada pra tratamento desse problema só que essas pomadas é uma bomba de remédios que elas se misturam tudo pra você tentar resolver o problema atacar tudo de vez e tentar dar um tiro e matar todas essas coisas que podem dar esse problema na região genital então nessa pomada vai ter o que? vai ter corticoide nessa pomada vai ter remédio pra alergia nessa pomada vai ter remédio pra matar bactéria que a gente chama de antibiótico e vai ter remédio pra matar fungos a gente chama de antifúngicos só que muitos desses produtos que estão ali na verdade ao invés de te ajudar eles agravam ainda mais o teu problema então você às vezes dá uma pomada pra resolver o problema de alergia e aquele antifúngico que tá naquela pomada agrava mais a situação ou aquela aquela pomada tem aquele antibiótico que vai lá você já tem uma dermatite de contato é como se queimasse a tua pele então o que era um probleminha na verdade acaba se tornando um problemão aquele pontinho vermelho que tava bem localizado e você aplica essa pomada se transforma faz com que teu pênis fique completamente avermelhado faz com que o teu pênis fique às vezes inchado e às vezes faz com que abram feridas simplesmente por você ter utilizado esse produto de maneira equivocada porque você não sabia que você tinha uma alergia que você tinha uma irritação a esses produtos então o que a gente sempre faz então se você utilizou alguma coisa recentemente pensa bem o que você utilizou há alguns dias ou iniciou de utilizar recentemente e às vezes até o seu parceiro taco sua parceira tá utilizando alguma coisa então se ela começou a aplicar algum tratamento pra algum problema que ela tinha na região genital ou tem alguma candidíase da região genital então o homem não precisa pegar candidíase pessoal a presença da candidíase no trato genital da mulher quando o pênis entra em contato nessa vagina ele acaba às vezes só pela presença da cândida sem ter contraído esse problema ele pode ter uma irritação local pela presença desse fungo sem ter a infecção ali presente então são diversas coisas que você pode acabar tendo em virtude disso e até mesmo preservativo às vezes que você utiliza que é feito de borracha então a gente sabe que o látex que tá presente na borracha é uma das coisas mais comuns pra causar esse problema de irritação alergia ali nessa tua região genital então qualquer coisa que você utiliza então seja fragrância seja perfume seja qualquer tipo de produto pode te dar esse tipo de problema então pensando como um todo a causa mais provável que você tenha esse problema é realmente você ter utilizado alguma coisa que desencadeou esse problema mas às vezes não é só aquilo que você utiliza diretamente ali no teu pênis às vezes é o que você manipula com as suas mãos tá certo então por exemplo você lida e com algum produto químico você trabalha em algum algum tipo de serviço que tem algum tipo de solvente ou por vezes fique com as mãos sujas por qualquer tipo de produto que você utilize nesse seu ofício você às vezes de maneira sem pensar ao você manipular o teu pênis você leva esse produto que causa irritação pra essa região peniana e por que que na mão não causa irritação porque às vezes você utiliza uma proteção às vezes você utiliza a luva é bem verdade mas a gente tem que entender que essa pele da mão é uma pele extremamente grossa é uma pele menos sensível a esse tipo de problema e quando você leva essa sujeira que estava ali nas suas mãos pra essa parte do órgão genital você acaba desenvolvendo esse tipo de problema por isso que a gente sempre diz antes de manusear o pênis é bom que você acabe lavando as mãos porque pode estar aí o teu problema e outra coisa muito comum que a gente verifica pessoal é o uso de certos produtos pra deixar o pênis mais seco então às vezes o paciente termina de fazer xixi ele quer utilizar uma coisa pra não pingar aquela gotinha ali final o que ele acaba utilizando ele acaba utilizando alguns tipos de papéis e a depender papel higiênico principalmente papel toalha papel lenço umedecido e a gente sabe que o tratamento desses produtos ele faz com que esse problema possa aparecer por quê? porque a pele do pênis ela tem uma tendência a ter um pH mais baixo um pH mais ácido enquanto esses produtos pelo tratamento do papel em si se utiliza muitos produtos alcalinos então o papel tem a tendência a qualquer tipo de papel qualquer tipo de coisa que você utilize pra limpar essa região tendência a ser mais alcalino ter um pH mais alto quando você coloca um pH que difere completamente do pH da pele do pênis por exemplo tá instalado ali o problema você coloca a pele que tem um PSA ácido com um produto um papel que tem um pH alcalino a coisa não vai fechar vai romper aquela barreira de proteção e você vai acabar tendo esse problema então é uma coisa também que a gente sempre comenta e outra coisa pessoal por que que depois que o negócio começa sempre fica aparecendo por que que a tendência é que os episódios eles sejam mais tendam a ser um pouquinho mais compridos e recorram por menos tempo ou apareçam com um período com um intervalo menor de tempo porque você rompe essas barreiras de proteção que você tem ali na tua pele tá certo então por essa ruptura dessas barreiras de proteção é que entram aquilo que aquelas partículas pequenas que estão presentes naquele processo alérgico que estão presentes por irritantes locais que são partículas bem pequenininhas mesmo que vão desencadear essa reação toda então você acaba desenvolvendo esse tipo de problema e é uma coisa muito chata é uma coisa bastante difícil de você poder lidar com isso então só de você saber que você tem esse problema a gente já consegue ter uma ideia de que a grande parte do que está acontecendo nesse caso seja em virtude de algum irritante local ou seja de alguma alergia nessa região peniana que alergia mesmo que se manifesta na tua mão que se manifesta no teu corpo é o mesmo processo alérgico só que está aparecendo a mesma irritação só que em vez de aparecer em outra parte do corpo vai acabar aparecendo ali no órgão genital então só de você saber isso você já fica mais sossegado você sabe que provavelmente jogando na probabilidade a chance desse problema de pele que está acontecendo ali seja decorrente de alguma dermatose genital que eu mencionei anteriormente então esse é o primeiro ponto a gente tem que colocar muito bem nessa história dessas perfeito qual que é a segunda coisa segunda preocupação que dói mesmo que machuca e que faz com que os pacientes fiquem preocupados então é a possibilidade deles terem pegado isso ou a possibilidade deles passarem isso para quem eles convivem para os seus parceiros de modo geral então só de você saber que esses problemas são uma alergia que o teu corpo alguma irritação que você desenvolve mesmo você já sabe que isso acaba não passando para o teu parceiro para a tua parceira e isso já é algo extremamente que deixa bem mais tranquilo numa situação dessas e outra coisa será que você contraiu da outra pessoa esse tipo de problema que nem eu falei antes pessoal às vezes a outra pessoa utilizou algum tipo de produto ou principalmente se for mulher tratando alguma candidíase peniana você pode irritar o pênis simplesmente por ter entrado em contato com esse antígeno da candida ou com esse produto que o parceiro acabou utilizando no seu órgão genital e isso por si só já é um fator que causa esse tipo de problema então você acaba não passando isso para o teu parceiro para a tua parceira mas você pode contrair isso em virtude do que o parceiro esteja utilizando naquele momento por exemplo da sua higiene íntima e é algo também que pode acontecer e você tem que ter consciência desse fato então você deve evitar ter contato ou dizer para o teu parceiro evitar de utilizar esses mesmos produtos que podem causar irritação na região genital a gente já entende muito bem isso daí e a gente sempre gosta de falar a gente sempre gosta de ilustrar isso através de histórias porque isso faz a gente entender melhor esse problema e aproxima mais às vezes algo que a gente está passando e a história às vezes é muito parecida com o nosso problema então eu atendo aqui muitos pacientes principalmente pela nossa região que são caminhoneiros e a gente sabe que às vezes os caminhoneiros eles acabam às vezes pelo ofício mesmo então às vezes eles não têm locais apropriados para tomar banho eles não têm locais de fácil para estar utilizando bons produtos então fica difícil um pouquinho a vida deles mas tem outro problema também que às vezes eles acabam fazendo eles mantêm as relações sexuais enquanto acabam viajando no período ali da estrada então é uma coisa muito comum de eu verificar aqui então eu sempre me lembro de um caso de um caminhoneiro que tinha lá seus 30, 40 anos de idade que ele acabou viajando lá para a região norte do país se não me engano era para o Amazonas e acabou ficando na balsa que chega até a cidade se não me engano era a cidade de Manaus e é um período que ele não sabe essa balsa leva alguns dias para você conseguir chegar ali e o caminhão vai em cima dessa balsa para descarregar aquela carga e durante essa travessia vamos dizer assim é comum a ocorrência de às vezes chegam mulheres na própria beira do rio oferecendo serviços sexuais para esses caminhoneiros e por vezes eles acabam cedendo a esses serviços e acabam mantendo relações sexuais e às vezes as relações sexuais por vezes são desprotegidas e eles não tomam o devido cuidado numa situação dessas e esse caminhoneiro de 38 anos de idade ele ficou com um pepino quando ele foi fazer essa viagem porque ele manteve relações sexuais com uma mulher e depois desenvolveu um problemão na região ali do pênis então ele ficou desesperado então estava no meio da travessia e não podia acabar retornando para ver o que verificar o que estava acontecendo porque Manaus ainda tinha alguns dias de viagem então ele estava desesperado com a situação em si e chegando nesse destino o médico receitou pensou na hora que fosse uma doença sexualmente transmissível e acabou receitando um antibiótico que a gente trata mesmo e uma pomada para tentar resolver o problema só que ele fez o tratamento direitinho e acabou não resolvendo e ficou com aquele problema e o pênis ficando cada vez mais vermelho ficando cada vez mais inchado ficando cada vez com mais feridas que começou a aparecer isso e não sabia do que estava acontecendo e o que que ele acabou terminando a viagem ele desesperado daquele jeito resolveu voltar o mais cedo possível para consultar o médico o quanto antes aqui na cidade então ele acabou teve mais alguns dias e acabou chegando aqui simplesmente utilizando a pomada que o médico havia utilizado e já tendo tomados antibiócios que haviam sido prescritos antes e quando a gente viu esse paciente a gente percebeu que o negócio estava feio mesmo era um pênis que estava muito avermelhado era um pênis que estava bastante irritado tinha algumas feridinhas também algumas úlceras e ele estava sem saber o que fazer mais porque a situação estava ficando muito preocupante e aí a gente começou a conversar começou a entender ele admitiu que tinha feito uma relação sexual desprotegida só para que você saiba ele não era casado ele tinha sido casado mas quando ele teve essa relação ele já estava separado então teoricamente não ia dar problema nenhum no namoro no casamento e aí o que a gente acabou fazendo então a gente acabou solicitando exames para doenças sexualmente transmissíveis e acabou entrando um pouquinho mais na história desse paciente então o que esse paciente acabou fazendo pessoal naquela quando ele teve essa relação sexual ele teve essa relação sexual de maneira desprotegida e ficou muito preocupado durante aqueles dias e o que ele por conta mesmo acabou utilizando então existe um antisséptico que a gente chama de PVPI que ele é feito a base de iodo e ele tinha não sei como ele conseguiu arrumar deve ter pedido para alguém na farmácia da balsa não sei como ele acabou conseguindo esse produto e o fato é que ele começou a utilizar esse PVPI para tentar se livrar de alguma coisa que ele pudesse ter pegado durante essa relação sexual só que o que aconteceu pessoal a gente sabe que esse PVPI que é um antisséptico a gente utiliza para fazer limpeza na hora da cirurgia ele acabou irritando ele era um irritante local muito sério para essa região do pênis e ele acabou queimando essa região ali toda então ele acabou fazendo com que esse pênis ficasse extremamente machucado extremamente irritado por conta do produto que ele estava utilizando então ele estava com a cabeça só voltada para que aquele problema fosse uma doença sexualmente transmissível mas na verdade o problema era causado por aquele PVPI por aquele iodo que ele estava colocando na região genital e quando eu vi que poderia ser esse o problema eu pedi para que ele suspendesse imediatamente a colocação desse produto ou que nunca mais utilizasse na vida e simplesmente pedi exames para ter certeza mesmo de que não eram doenças sexualmente transmissíveis e acabei dando um creme hidratante acabei dando um produto que protegesse um pouquinho mais a pele que a gente tem a própria vaselina tem a lanolina que você pode utilizar que é um tipo de creme que você utiliza para tratar essa dúvida de bebê mesmo e esse paciente foi utilizando o produto acabaram vindo os exames para doenças sexualmente transmissíveis e realmente não era nenhuma doença sexualmente transmissível era simplesmente o uso desse produto isso é para ilustrar aqui a nossa história e a gente tentar entender que nem sempre esses problemas de pele que acontecem na região genital são causados por uma doença sexualmente transmissível e só de você ter essa informação de saber que grande parte dos problemas você já fica bem mais tranquilo e tirando essa outra parte como que você às vezes fica agrava a situação pensando nessa possibilidade você agrava a situação simplesmente por pensar que o teu problema de pele seja às vezes causado por alguma coisa que você tenha feito principalmente na questão sexual para alguma doença sexualmente transmissível que você tenha contraído numa hora dessas e só de você às vezes saber que o teu problema não é causado por isso você já consegue ficar mais vamos dizer assim tranquilizado com essa situação toda porque a gente sabe que o problema de ordem emocional que isso vai acabar gerando em você então isso a gente chama de psiconeuro dermatologia que problemas que gerem estresse gerem ansiedade gerem preocupação podem te dar esse tipo de situação se você fica angustiado se você fica preocupado se você fica ansioso com a situação você libera certas substâncias que a gente chama de hormônios hormônios neuroendócrinos principalmente a estamina o cortisol que é o hormônio relacionado ao estresse e na nossa pele existem como se fosse sensores existem como se fosse terminações que vão fazer com que esses hormônios neuroendócrinos sejam liberados com maior intensidade então às vezes só de você estar preocupado só de você ficar estressado com a situação você joga mais esses produtos para esses receptores que ficam mais sensíveis nessas situações de estresse e ansiedade e você acaba agravando ainda mais o teu problema e você acaba prejudicando ainda mais a tua recuperação por conta disso então você vai acabar tendo mais coceira você pode aumentar o inchaço dessa região simplesmente por você pensar e ficar estressado que possa ser algo muito pior do que realmente você pensa e outra coisa pessoal como que você consegue falar isso como que você consegue abordar e deixar vamos dizer assim o teu parceiro mais tranquilo então mesmo que você não tenha feito nada isso gera preocupação isso gera dúvida com a pessoa que você convive e a melhor forma de você descrever isso é você comentando essa situação você dizendo para a pessoa que ela tem que fazer parte desse tratamento então se ela está utilizando perguntar para essa pessoa às vezes é ela que cuida das suas roupas se ela utilizou algum outro tipo de produto se ela começou a utilizar algum produto na região genital diferente que ela não utilizava até então isso faz muita diferença numa hora dessas e tentar ser aberto pessoal então você tem que falar a verdade mesmo se você não teve nenhuma relação sexual com alguém você tem que falar tem que você fica mais tranquilo o problema é quando você às vezes tem essa coincidência daquele caminhoneiro que eu falei ali antes de ter essa relação sexual e ficar com esse tipo de problema e aí não tem jeito pessoal a única forma de você ter certeza de que não se trata de uma doença sexualmente transmissível é você fazendo alguns exames que a gente chama de sorologias e passando pela avaliação do médico porque aí através das características do problema você vai conseguir mais ou menos direcionar se é ou não uma doença sexualmente transmissível e doutor como que isso pode ser considerado uma doença sexualmente transmissível ou não então basicamente as doenças sexualmente transmissíveis elas não tem como principal característica a manifestação do teu pênis ficar vermelho teu pênis ficar inchado ou teu pênis ficar coçando por exemplo a grande parte das doenças sexualmente transmissíveis elas costumam se manifestar através do surgimento de feridas úlceras na região genital então geralmente são poucas feridas são feridas localizadas não são feridas que costumam ser disseminadas por todo o pênis são feridas às vezes que não são feridas que costumam doer tanto assim são feridas às vezes desconfortáveis mas não costumam ser muito dolorosas e também a gente pode falar que essas feridas elas têm que necessariamente ter um tempo mínimo de incubação então você tem que ter tido o ato sexual e depois de alguns dias você manifestar isso então não é uma coisa que você tenha feito há 4, 5 meses atrás que vai estar te dando esse problema agora nessa região genital então tem que ter um tempo compatível que geralmente está ali na casa das 2, 3 semanas para você ter esse tipo de manifestação e também podem aparecer aquelas verrugas que são aquelas verruguinhas que são causadas pela presença do HPV que podem te dar aquelas lesões parecidas com cover floor na região genital e também tem a questão relacionada ao corrimento uretral então se você não teve feridas se você não teve corrimento uretral e se você não teve o surgimento de HPV é difícil que o teu problema de pele seja causado por uma doença sexualmente transmissível e a questão relacionada a candidíase fungo bactéria pode dar esse tipo de problema sim pessoal fungo bactéria pode dar esse tipo de problema e talvez a mais famosa mais famosa de todos seja mesmo a infecção pela famosa candidíase então geralmente o problema da candidíase pessoal quando acontece em homens está mais relacionado a própria imunidade da pessoa do que propriamente ele ter contraído dos seus da sua parceira esse tipo de fungo então geralmente homens que tenham problemas de imunidade sejam pacientes diabéticos por exemplo ou que estejam fazendo algum tratamento fizeram alguma cirurgia recentemente ou as vezes que tenham ainda a pele do prepúcio que a gente chama de pacientes que não são postectomizados tem uma tendência maior a manifestar esse fungo no seu corpo então só para que vocês saibam a grande parte dessas infecções são oriundas das candidíases que ele já tem na sua pele porque esse fungo faz parte da nossa flora normal então esse é o primeiro ponto segundo ponto essa candidíase ela costuma ser contraída da parceira então até pode pessoal se a parceira tem uma carga grande de candidíase na região da vagina pode passar para a região peniana mas geralmente costuma ser infecções transitórias vai durar um ou dois dias porque o fungo não encontra ali no pênis um ambiente ideal para que ele se prolifere mais então até pode dar esse tipo de problema mas geralmente é o contato mesmo com aqueles antígenos que a candida produz que causam esse tipo de alergia então a grande parte dos problemas de pele são tratados na região genital só que para que vocês saibam são tratados de maneira errada como candidíase quando na verdade são dermatoses genitais infecções por bactérias podem dar esse tipo de problema também podem pessoal então principalmente praticantes da modalidade de sexo anal então quando você não utiliza preservativo pratica sexo anal existem certas bactérias como a Escherichia coli que estão presentes na região do intestino que podem dar alguns problemas também de pele nessa região genital tá certo? mas também são ocorrências bem raras é verdade não costuma ser ocorrências bastante comuns então só para que vocês entendam essa situação que vocês entendam bem esse tipo de problema tá bom? então para você ficar tranquilo e entender bem direitinho a grande parte dos problemas de pele que acontecem no teu órgão genital são causados por irritações são causados por alergias por qualquer produto que você esteja utilizando ali naquele momento então se só de você saber isso você já fica mais tranquilo porque quase 90% dos problemas que acontecem em homens são causadas por essas dermatoses e o resto aí pessoal geralmente são doenças que são transmissíveis alguns fungos e bactérias e você raciocinando você não acaba passando isso porque é um problema que você desenvolve a alergia de você mesmo é o teu corpo que desenvolve isso então você não tem como passar para tua parceira e as algumas doenças sexualmente transmissíveis você até pode passar mas é pouco provável que você por exemplo vá ter uma relação sexual com a pessoa vai ter uma relação sexual verificando uma ferida ali no pênis ou verificando uma verruga ou verificando algum tipo de corrimento então é bem menos comum você ter passagens para outra pessoa e é pouco comum também que você tenha contraído também isso através de um ato sexual porque essas doenças sexualmente transmissíveis não costumam se manifestar assim então saiu de ferida saiu de corrimento saiu de surgimento de verruga genital dificilmente o teu problema de pele vai ser uma questão relacionada a alguma doença sexualmente transmissível tá bom então a gente para dar uma ideia geral aqui a gente tentou explicar de maneira bem pormenorizada tentando caracterizar os problemas para que você fique tranquilo e você veja isso de uma outra forma não tratando do jeito correto às vezes utilizando uma pomada errada então só de você saber isso às vezes só utilizando um creme hidratante só você ficando de boa você já consegue resolver esse teu problema de pele que está acontecendo na tua região genital que está deixando uma mancha vermelha ou algo assim então eu gostaria de agradecer a todos com certeza a gente vai falar mais vídeos aqui fiquem com Deus um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo tchau tchau